Olá, esta é a questão 139 do Enem 2022, o tema será escala. Antes de iniciar a aula, gostaria que você curtisse, compartilhasse, comentasse, divulgasse o vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis interessadas nos temas de matemática do Enem 2022. Logicamente, se preparando para o Enem 2023. Bom, a questão diz o seguinte, um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo, observando a planta da nova cozinha desenhada na escala de 1 por 50, certo? Isso aí, para quem não está acostumado com a anotação, quer dizer o seguinte, que para cada centímetro que tem no desenho, certo? Para cada um centímetro que tem no desenho, isso corresponde a 50 centímetros na vida real, certo? Essa é a ideia de escala. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 de largura. Então, na vista superior, formaria um retângulo, vamos dizer assim, com essas medidas. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de, pelo menos, 10 centímetros de outros móveis ou parede. Então, tem que ter um espaço de 10 centímetros, segundo as orientações desses fabricantes aí. Continuando a leitura, tanto na parte superior quanto nas laterais. Então, a distância é na parte superior e nas laterais, certo? O casal comprou um refrigerador que cabia no local a ele, destinado à nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e a largura máximas em metros, também tem que fazer uma conversãozinha aqui, né? Em metros, respectivamente, iguais a... Aí está lá as alternativas. Bom, vou fazer mais ou menos aqui o desenho, tá? Seria uma vista superior, mais ou menos assim, tá? Que teria o refrigerador. E aí tem que deixar um espaço entre as medidas superiores e as medidas das laterais, igual ele falou, certo? E aí o que acontece? Como as alturas aqui, a gente tem valores repetidos com exceção do 190, eu vou calcular a largura já descontando aqui, porque ali todos são diferentes, então a gente conseguindo fazer aqui, eu já vai achar. Então, já descontando os 10 centímetros de espaço, certo? Que tem lá nas recomendações dos dois lados, certo? Dos dois lados que nós temos que descontar esses 10 centímetros aí. E aí, achando essa medida, que eu vou chamar aqui de X, tá? Descontando aí o espaço, a gente vai conseguir achar o valor, certo? Bom, então vamos montar aqui. Obviamente, a gente vai resolver por regra de 3, certo? 1 centímetro é igual a 50 na escala, né? 1 por 50, certo? Aí nós precisamos achar a medida aí da largura. No caso aí, eu vou colocar a largura que ele indicou aqui, 1,6. Então, vai ser 1,6 corresponde a uma medida X na vida real, vamos dizer assim, certo? Multiplicando aqui em cruzado, 1 vezes X vai dar o próprio X, igual a 50 vezes 1,6. Resolvendo aqui 50 vezes 1,6, nós vamos encontrar qual é o valor aqui daquela largura, tá? Bom, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 5 dá 30, mais 1 vezes 50 dá o próprio 50. Somando aqui os valores, eu vou ter 0 aqui, vou ter 0 aqui também, e aqui vai dar 8, contando uma casa decimal. Então, eu vou ter 80 centímetros, certo? 80 centímetros. E aí, é a parte que a gente precisa prestar atenção. Então, descontando os 20 centímetros de cada lado, então aquela medida vai ser 60 centímetros ou, convertendo para metro, 0,6 metro. Isso corresponde à alternativa A. Tá vendo que eu fiz só esse cálculo aqui, que todos são diferentes, tá bom? Então, é isso, para a aula de hoje, um abraço a todos, até!